Oi, oi, gente! Começando mais um vlog. Olha lá que vibra na esquina, é mais um vlog do Desafio Uma Bruxa por Mês. E eu tô aproveitando hoje que eu tô inspirada pra gravar. Já gravei dois vídeos aqui pro canal, que com certeza já saíram quando esse vlog for ao ar. Gravei um vídeo lá pra rede vizinha, da dancinha. E agora eu vou começar esse vlog, porque assim, eu pensei, por que não, né? Porque assim, trabalhar, cara, eu sei que não parece, porque eu trabalho, né, criando conteúdo, trabalho, né, tenho outros jobs, mas enfim. Trabalho grande parte do meu tempo com a minha imagem, mostrando minha cara em câmera, em foto, em live, em vídeo, enfim. Mas assim, eu sou uma pessoa introspectiva, então exige um certo esforço da minha parte, assim. Eu não gosto muito. Eu falo que se eu não trabalhasse com isso, eu seria a pessoa mais low profile do mundo, assim, real. Então, no dia que bate a inspiração, eu falei assim, vou gravar, vou começar o vlog, vou aproveitar enquanto bate essa vontade, esse tempo também. Hoje tá um dia que eu tô conseguindo encaixar também, porque eu, infelizmente, não consigo ter tanto tempo pra criar conteúdo com a frequência que eu gostaria, do jeito que eu gostaria, principalmente aqui pro YouTube. Então eu falei, vou aproveitar e já vou começar esse vlog de uma vez. Eu nem ia começar a leitura hoje, eu ia começar amanhã, mas vou começar hoje. Que é o livro do mês, né, eu tô... Hoje é dia 10 de abril, já era pra eu ter começado no começo do mês, mas enfim, tava concluindo outras. Tive que passar uma leitura na frente, que inclusive foi salmo para o robô peregrino, que eu já falei aqui no canal, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, vou deixar aqui nos cards, se já tiver sido publicado. Enfim, passei outras coisas na frente, então agora eu vou começar. As Bruxas de Bass Rock. E assim, esse era um livro que eu queria ler desde o ano passado, quando ele saiu, eu acho que ele saiu foi ano passado, aqui pela Dark Side. Eu já tinha ficado de olho nele pela capa, assim, quando ele saiu lá fora. Cara, a edição da Dark Side, assim, né? Mas a Dark Side lançou ano passado, ano passado. Ele é de 2020, mas saiu aqui no Brasil ano passado. Olha essa folha de rosto. E aí a Dark Side me mandou pra eu ler para o Desafio Uma Bruxa por Mês. E assim, cara, tem tanto livro legal que eu quero ler pro Desafio Uma Bruxa por Mês desse ano. E já tem, se você não sabe o que é o Desafio Uma Bruxa por Mês, vou deixar aqui nos cards. Tem, assim, atualmente, grande parte dos vídeos que vão aqui pro canal são livros sobre bruxa e bruxaria, tirando a parte de mercado editorial e tal. Muito vídeo aí que vocês podem assistir, não dá pra linkar tudo aqui, impossível. Mas tem playlists do Desafio Uma Bruxa por Mês também. E eu também tenho uma estante no maratona.app, só com os livros que eu já li pro Desafio Uma Bruxa por Mês. Vou deixar aqui na descrição. E também tem uma página na minha lojinha da Amazon, porque eu tenho uma lojinha na Amazon, olha que chique. Com os livros que eu li e indico do Desafio Uma Bruxa por Mês, vai estar aqui na descrição também. Se você quiser conferir todos, comprar usando meu link, que me ajuda muito, muito, muito mesmo. Mas, ó, eu vou ler As Bruxas de Best Rock. E esse é um livro, ele é grandinho, assim, não, até que não, achei que ele tinha mais. Ele tem 376 páginas, mas ele é num formato um pouco menor e a diagramação da Dark Side tá bem generosa, assim. Ele não é ilustrado, ele só tem as divisões de capítulos mesmo, que são bem bonitas, assim. Então ele é um livro com muito texto. Mas estou animada para começar a ler. Assim, eu sei pouco sobre o livro, além da sinopse. Eu sei que ele se passa em Best Rock, uma ilha ali da Escócia. E, assim, eu já tô com a imagem toda na minha cabeça, porque enquanto eu gravo esse vlog, eu tô na minha fase, completamente obcecada por Outlander. Então, assim, em três semanas eu já assisti cinco temporadas de Outlander. Então eu tô com o cenário todo assim na minha cabeça. E ele vai acompanhar três gerações de mulheres. A primeira, acho que é em 1600 ali, ela foi a primeira mulher, né, foi acusada de bruxaria. A segunda geração, ela vai se passar ali no pós-segunda guerra, de uma mulher que tem que lidar com a nova realidade ali, depois desse momento histórico. E a outra é, pelo que eu entendi, nos dias de hoje. E envolve ali uma casa, então tudo vai se passar mais ou menos no mesmo lugar. E eu tô bem curiosa, porque eu gosto muito de histórias, em geral, não só de bruxas, assim, mas histórias que acompanham gerações diferentes de mulheres. E você tem o mesmo pano de fundo ali, mas com textos diferentes. E eu gosto de ver como que a autora geralmente conversa e faz com que essa linha do tempo faça sentido dentro do propósito daquela história. E o que que essas mulheres têm em comum ali. Então, ainda mais pelo título. Em inglês, não tem witch no título. É The Best Rock. Mas eu fiquei interessada em entender o porquê, né, a edição escolheu falar as bruxas de The Best Rock. E o que que, enfim, vai ter de bruxas ali dentro dessa história. Tô muito curiosa. Gente, sério, olha que coisa mais linda. Enfim, agora eu vou fazer meu almoço. É... Ou meu lanche, porque tá bem no meio, assim, entre a hora do almoço e do lanche. Provavelmente eu vou fazer um lanche, não devo almoçar hoje. Acho que eu acabei minhas gravações de hoje, as coisas que eu queria fazer. Então, vou tirar a maquiagem da cara. E continuar trabalhando, né. Eu tenho que terminar umas mini-biografias e outras coisas de trabalho que não envolvem criação de conteúdo. E mais tarde, eu comecei uma pós, né. Como se não tivesse muita coisa pra fazer, eu comecei uma pós-graduação. É inscrita criativa. E aí, mais tarde, eu tenho aula da pós. Então, assim, hoje o meu dia tá muito cheio, muita coisa pra fazer. Mas a gente vai. Ainda queria começar, né. As bruxas de Best Rock. Então, depois que eu terminar de fazer o que eu preciso fazer ali do trabalho em editora, eu vou começar. Vou ver se eu leio pelo menos um ou dois capítulos aqui. Porque parece que realmente é bem... Bem pouco texto por página, na real. E queria concluir uma outra leitura. Que eu tô em 80 e poucos por cento. Antes da aula da pós. Antes de jantar e ir pra aula da pós. Então, enfim. Vou fazendo atualizações. Oi, oi. Hoje é um dia muito esquisito pra tá gravando insert pro vlog. Assim. Porque hoje é domingo. Agora são seis horas. E hoje eu fiz live. Decidi fazer uma live. Já tava querendo fazer no final de semana. Aproveitando que eu ia ficar aqui. E eu queria gatar aqui na leitura. Porque eu não consegui pegar o livro. Até hoje é dia 23 de abril. Eu comecei. Mas assim, tava tudo programado já. Sabe? Eu comecei o livro lá no começo do mês. Igual eu gravei o próximo... O insert anterior. Mas eu tô até aqui com a minha estante... Tô com a moto passando a rua. Tô até aqui com a minha estante do maratona aberta. Teve maratona desencalha. E aí eu priorizei algumas das leituras. E também teve dinâmica do livro Viajante. Lá do Catarse. A moto continua dando rolê na rua. Enfim. Então eu tive que passar na frente. Foi meio de surpresa, assim. Mas tudo sob controle. Tava tudo planejado. Hoje é dia 23. Vai dar pra ler o livro ainda agora em abril. E hoje, inclusive, eu li bastante. Que aí eu já tava querendo abrir a live no final de semana. E aí... Só pra focar aqui no... No livro. E eu tô na página 87. Então eu li praticamente 80 páginas hoje. Em... Dois sprints. Um e-mail. Porque durante um sprint eu fiquei fazendo... Respondendo os e-mails. Respondendo os comentários ali. E eu ainda não sei direito o que dizer desse livro. Porque, assim, ele... Ele é muito... Como é que eu posso explicar? Eu até tentei explicar pro pessoal da live que perguntou. Ó. Ainda não aconteceu muita coisa. Mas não quer dizer que o livro tá parado. Porque... São muitas informações. Ao mesmo tempo é muita coisa. Porque, assim... O livro, ele se passa em três linhas temporais diferentes. Né? Pra acompanhar três mulheres. Em diferentes pontos da vida. E em diferentes pontos da história mesmo, né? Como eu falei no sinopse pra vocês. E aí... Eu tinha lido o primeiro capítulo. Que vai falar a história de uma delas. E aí... O segundo capítulo já gasta um bom tempo. Já é mais extenso pra falar da segunda delas. Essa que se passa... É... A primeira é atual, né? Nos tempos de hoje. É o que dá a entender. A segunda é no pós-segunda guerra. E a gente conhece um pouco mais sobre ela ali. Aquela rotina dela com o marido. E ela tem uma coisa misteriosa ali. Um ar meio misterioso. Parece que ela tá escondendo alguma coisa. E você não sabe exatamente o que que é. Você não sabe... Como que ela foi parar ali. E você tem a terceira que ela apareceu, assim... Em um capítulo, muito brevemente. E nem foi ela a narradora. Isso que eu achei muito curioso. Eu não tava esperando isso. É... É um outro personagem ali que narra o que eu acho que é a história dessa terceira mulher. Né? Acho. Acredito que seja ela. Porque casa com o momento que eles falam, né? De caçar as bruxas e tal. Mas... Há de se descobrir ainda. Mas, assim... O livro, ele tem uma vibe, assim... Eu gosto muito. Eu não sei falar ainda se eu tô gostando da história. Porque, como eu falei, não tem... Nada de mais acontecendo ainda. Não aconteceu nada que... Que te envolve. Mas o livro, a escrita da autora, né? Ela te prende. E tem uma coisa que eu gosto. Que ela tem uma... Uma característica meio visceral, assim... Meio crua do jeito que ela fala de algumas coisas. E... Como que ela foca em alguns detalhes. E toda a atmosfera ali tem um quê de suspense em alguns pontos. Principalmente quando é da segunda mulher. Porque parece que ela tá ouvindo algumas coisas ali. E a casa que ela tá tem um algo a mais ali também, sabe? Tanto que, claro, vai ter a ver. Porque parece que as três, né? De acordo com a sinopse. Vivem naquele mesmo espaço, mas em tempos diferentes. E já deu pra perceber isso com a primeira e a segunda. A terceira, que é essa de 1600, acredito, né? E de acordo com a sinopse. Ainda, além de ser na ilha, ainda não se situa exatamente se é naquela mesma casa ali, enfim. Mas eu tô envolvida, sabe? Eu tô curiosa. Tanto que agora eu vou ler mais um pouquinho. Agora eu encerrei a live, mas eu vou ler mais um pouco. Queria ver se eu consigo chegar pelo menos na página 100. Porque a 131, que acaba a segunda parte aqui, eu não vou conseguir. Mas, vamos ver. Acho que eu consigo, pelo menos, até a página 100. Falam 13 páginas só. Igual eu falei, eu tô imersa aqui. Mas é isso. Esse é o comentário que eu vou fazer pro vlog. Hoje foi um dia, fiz faxina na casa toda. Aproveitei pra faxinar. Então a minha casa tá cheirosinha. Tenho que pendurar umas toalhas, que hoje também é dia de lavar tudo. Então lavei toalha. Agora eu tava esperando encerrar a live, inclusive. Porque eu vou lavar essas mantas e os tapetes daqui. Pra começar a semana com a casa, assim. Troquei roupa de cama. Lavei tudo. Então vou começar aquela semaninha já, desse jeito. Eu adoro. E vou descansar o restinho da noite. Porque amanhã, segunda-feira, eu volto. É minha rotina. Acordar 5h20. Ir pra academia, trabalhar, fazer minhas coisas. Mas tô feliz que eu consegui render na leitura aqui. E gravar o insert. É isso. E até o próximo. Ah, essa é a minha hora favorita do dia. Que dá pra abrir a cortina sem o sol queimar os móveis. Eu acho ela tão bonita, tão inspiradora. As plantinhas ficam muito felizes também. Fica uma sombrazinha. Meu cabelo preso. No coque. Eu vou aproveitar agora. Tem uns minutinhos. Agora são 5h15, exatamente. Antes de dar uma aula. Pra pegar aqui o livro. E ler um pouquinho. Bem bonita a luz, né? Estou de volta. Retrato de uma mulher exausta. Sério. As últimas duas semanas foram completamente... As... Exaustivas. Muito cansativas. Enfim. E aí nem ler direito eu não consegui. Mas o vlog faz parte de rotina. Não é compartilhar coisas reais. Enquanto eu leio algum livro específico. Então também não vou ficar me martirizando por isso. Foram duas semanas de muito trabalho. E também realmente muito, muito, muito cansaço. E eu tô tendo uma dificuldade, assim, pra regular alguns horários. Eu tava tão feliz. Acho que num dos últimos vlogs eu comentei isso aqui. E aí agora eu comecei uma pós. E... Porque eu acho que... Por terem sido semanas bem cansativas. E ter trabalhado bastante. E já ter emendado, assim... Assim que acabava o meu dia. Eu já não tinha tempo pra descansar. Eu já ia direto pra aula da pós. São três horas e meia de aula à noite. Eu não tava conseguindo dormir cedo igual eu tava dormindo. E aí eu não tava conseguindo acordar cedo. E aí quando eu não consegui ir pra academia de manhã e fazer minhas coisas. Eu já vou ficando irritada e mais cansada. E o meu corpo sente. Então eu tô assim. Mas eu tenho esperança. De que... Semana que vem vai ser um pouco melhor. Mas essa semana eu voltei a conseguir ler bastante do livro. Eu tô em 60%. E hoje é sexta-feira, dia 5 de maio. Então eu tô querendo acabar o livro. Pra não comer a minha tibia de maio. Que eu já quero começar outro livro do Desafio Uma Bruxa por Mês. Que esse eu tô muito animada também. Então eu tô dando uma focada aqui. Acabei a live agora. São quase seis horas de uma aula. Seis e meia. Então entendeu como é que tá a rotina. Mas enfim. Hoje eu consegui ler razoável. Eu tô na página 229. E assim. Eu tô numa fase do livro. Que eu tô meio... Hum... O livro começou com muitas informações. Igual eu falei. Tava um livro muito... Muito doido, assim. É... E agora eu tô sentindo um certo marasmo ali. Não tem muita coisa acontecendo. Tem... Eu sinto que a autora tá preparando o terreno pra algo que vai acontecer depois. Tá criando esse suspense. Principalmente com duas dessas mulheres. Né? Que eu falei. É... Que elas tão sentindo. Principalmente na casa onde elas tão. Uma coisa muito esquisita ali. E tem esse suspense ali no fundo. Você fica sem saber se... Realmente é algo acontecendo. Ou se as... A narradora. Porque uma delas é narrada em primeira pessoa. Que se passa no presente. A outra em terceira pessoa. Mas você fica na dúvida se... É uma narração confiável, assim, né? E principalmente a narradora número um. Que igual eu falei. É dividido em um, dois, três. Sendo a número um... Que é... Narra em primeira pessoa. Fica na dúvida se... Se ela é confiável. E ela também tem um fluxo de pensamento ali na narração dela. Então é muito. Muita coisa. Muitos detalhes, assim. Você fica pensando até que ponto isso é construção da personagem ali. Que a autora tá querendo colocar. Ou se dentro desse fluxo de pensamento dá pra perceber alguns detalhes. Desse suspense do fundo. E do que talvez possa vir a acontecer. Então, assim. Muita coisa. Mas ao mesmo tempo. Não tem nada acontecendo direito. Eu quero tentar... Eu tô na página 229. São cinco para seis agora. Eu vou tentar deitar ali no sofá. E ler um pouquinho. Acabei de encerrar a live. Antes da minha aula de seis e meia. Pra ver se eu consigo chegar até na página 264. Então, eu dou umas 35 páginas aí. Acho que dá. E aí eu vou focar amanhã. Talvez eu abra a live no domingo. Pra ler. Mas eu queria muito acabar esse livro amanhã. E eu tô curiosa. Se eu confesso que eu tô um pouco decepcionada. Porque eu achei que... Não sei. Eu esperava que ia ter mais coisa acontecendo. Que a narrativa ia fluir de outro jeito. E eu tô um pouco confusa. Com todos os supostos parentescos que tem ali. Mas, assim. A escrita da autora é muito boa. Você consegue perceber que ela tem umas sacadas. E ela tem um jeito meio cru, assim. Que eu gosto muito em algumas autoras. Tipo, a Olga Tokarczuk. Algumas autoras francesas e tudo. Tem uma escrita meio visceral, assim. Mas ainda não me senti completamente imersa na narrativa. Eu sinto que o que me fisgou ali no começo. No meio... Tá meio assim. Eu achava que era por causa, como eu falei. Porque eu tava muito cansada. Mas hoje eu tô super de boa. Tô concentrada no livro e tal. Tô... Não tô me distraindo. Como foi ontem. E outros dias dessa semana. E, mesmo assim, ainda não me pegou, assim. Né? Mas vamos ver. Vou ler agora. Tomara que o próximo insert seja, assim, uma revolução na leitura. Mas... Mas vamos ver. Vamos ver. Eu devo atualizar amanhã. Aqui o vlog. Oi, oi. Nossa, eu vou gravar o fim desse vlog. Mas, assim, tá uma barulheira aqui. Hoje é domingo. Né? E eu tô, assim, porque eu acabei de fazer a live. Tô gostando de tentar colocar umas lives extras, assim, no domingo. Pra ler, né? Porque, geralmente, eu fico trabalhando só durante a semana. E aí, eu acabo que eu gosto tanto de usar os sprints pra ler, né? Os momentos de foco de Pomodoro. E, durante a semana, eu nunca consigo direito. Então, tô aproveitando o domingo. E eu não sei. Geralmente, aqui não é tão barulhento a rua. Tem um helicóptero, passa o som da avenida ali. Mas, hoje, eu não sei o que que tá acontecendo. Não sei se é ensaio de banda, enfim. Então, eu já peço desculpas. Mas, eu queria já gravar o insert hoje. Porque eu acabei ontem o vlog. Então, eu vou encerrar esse vlog aqui. Porque eu já quero começar o outro. Não sei se hoje. Provavelmente não. Mas, amanhã. E eu vou ler dois livros. É... Pro... Um deles não é para o Desafio Uma Bruxa por Mês. Mas, é porque eu recebi ele junto do livro de maio, do Desafio Uma Bruxa por Mês. Mas, eu vou deixar vocês na curiosidade, por enquanto. Mas, é... Eu vou ler em conjunto, né? E aí, quando eu for ler, eu explico um pouco melhor. Mas, bom. Ontem, praticamente, eu li 40% do livro. Então, eu li umas 150 páginas só ontem. E, assim... Eu tô um pouco decepcionada. Não vou mentir. Assim, eu tô sendo super sincera. Porque eu esperava uma coisa e foi outra. Então, assim... É... O livro, ele... Já vou falar da minha nota. E aí, eu vou explicar o porquê da minha nota, tá? Eu fiquei na dúvida entre duas estrelas e meia e três. Três, eu acho muito em comparação com outros livros que eu já dei três estrelas. Mas, ao mesmo tempo, duas estrelas e meia parece que é muito ruim. E não é. O livro não é ruim, tá? Assim... Ai, brincadeira, rangindo aqui. O livro não é ruim. Mas... Vamos lá. Por que que eu não curti tanto, assim, como eu gostaria? Primeiro que, assim, a tradução é As Bruxas de Bass Rock. O original é só Bass Rock. E eu já tava interessada na história, porque uma das personagens, ela vive num contexto ali de caça às bruxas, né? E eu entendo por que que a tradução escolheu colocar As Bruxas de Bass Rock. Porque o livro, ele vai se passar, né? Em três linhas temporais diferentes, que acompanha mulheres diferentes. E tem o contexto da figura da bruxa no sentido de, em algumas dessas personagens, a gente vê uma questão do sobrenatural ali, sim. E eu acho muito interessante, principalmente nessa que viveu nesse contexto, né? Da caça às bruxas. E de uma outra, que ela tem sim um elemento ali, uma conexão com a natureza, uma visão diferente de mundo. Ela faz algumas coisas ali que, mesmo que a narradora, que convive com ela, né? Que seja a que fala em primeira pessoa. Eu não vou falar os nomes, porque é um livro que é tão sutil em algumas coisas, que é melhor vocês irem descobrindo por vocês. Mas fica meio claro ali quem é. Essa narradora, né? Como ela não é muito confiável, você não sabe se, de fato, aquela coisa, ele aconteceu mesmo, envolvendo essa outra personagem ali. Ou se é da cabeça dela. Eu acredito que tenha acontecido sim. Então tem esse elemento ali sobrenatural. Mas as outras, essa personagem em primeira pessoa e a outra, que se passa ali no contexto pós-segunda guerra, elas... Eu acho que dá pra entrar essa questão de chamá-las de bruxas, assim. Mas por essa ideia que o livro trata o tempo todo sobre violência de gênero, sobre as dificuldades que essas mulheres enfrentaram nos tempos delas, na época a qual elas pertencem. E o livro trata isso muito bem. Fala muito sobre misoginia. E não é aquele livro que precisa falar, assim, olha aqui a misoginia acontecendo. Não, tem aquilo, os acontecimentos, bem a questão do... Que eu já falei do Kim Ji-young. Vou deixar aqui nos cards, se vocês ainda não assistiram esse vídeo que eu falo desse livro. É bem nesse sentido. Não precisa explicar que aquilo é uma violência. Você já entende. E isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, assim, o livro, ele é sensacional na ambientação. É muito, muito, muito interessante. A escrita da autora é muito visceral, do jeito que eu gosto. Tem umas citações bem fortes. Inclusive, eu postei uma que foi na página 250, lá nos meus stories. E muita gente mandou mensagem querendo saber de qual livro é, porque a escrita dela é muito boa. Então, olha aqui, ó. Inclusive, essa citação que eu vou ler pra vocês é dessa personagem que eu falei, que ela fica ali num plano de fundo. Ela não é uma das três protagonistas. E eu gostaria que ela tivesse tido mais destaque, que ela fala assim. Você já teve medo de si mesma? Pergunta ela, passando saliva na ponta da seda. Já se olhou no espelho por tanto tempo que começou a ver outra coisa? Como se estivesse outra pessoa embaixo de sua pele? Já se olhou no espelho, fez careta, torceu o pescoço, mostrou os dentes, rosnou e gruniu, e de repente percebeu que tem alguma outra coisa dentro de você, algo que você não está deixando sair? Como se nós fôssemos os lobos, e é por isso que estamos sendo caçadas? Ela tem uns insights muito legais, muito legais. Mas ela não tem tanto destaque. Ela está ali mais acompanhando essa protagonista em questão. Mas isso volta nesse ponto. A ambientação é legal, a escrita da autora é muito boa. Mas assim, o tempo todo, eu fiquei sentindo que faltava alguma coisa, sabe? E logo quando começa o livro todo, você fica se perguntando, tá, o que uma protagonista tem a ver com a outra, além daquele lugar? Será que é só aquele lugar? Ou acontece alguma coisa ali? Elas são ligadas? Tem um parentesco? Elas vão se encontrar em algum momento, sabe? Você fica o livro todo assim. O que é muito interessante é o mérito da autora. Mas eu sinto que quando as histórias começam a se amarrar, o livro acaba. E aí acaba meio... Tá, e aí? Qual que é o propósito, além de só mostrar uma violência, sabe? Que várias mulheres passam momentos diferentes, dificuldades do tempo, da época, sabe? Eu senti que faltou alguma coisa ali. E de novo, eu entendo a escolha da tradução de colocar as bruxas de Best Rock, mas ao mesmo tempo eu sinto que foi uma forçada ali, sabe? Promete... Às vezes o leitor, ele começa com uma expectativa que não vai ser suprida ao longo do livro. Mas assim, é um livro... Eu fui ver algumas resenhas também. Muitas pessoas gostaram muito, porque realmente a escrita, de novo, da autora é muito boa. Eu tenho vontade de ler outro livro dela. Ela é a mesma autora de um livro que já saiu aqui, eu acho que pela Dark Side também. Que é Onde Cantam os Pássaros. Eu acho lindo, 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 lindo esse título. Tenho muita vontade de ler também, já tem um tempo. Foi um dos primeiros que a Dark Side lançou, eu acho que tem realmente muito tempo. Fiquei com vontade de ler, porque eu adorei a escrita da autora. Mas é isso, assim, eu senti que faltou alguma coisa. Senti que faltou alguma coisa. Mas ele é um livro bem melancólico, eu gosto, eu acho muito interessante. Mas eu sinto que o mais importante, que é logo a história, né? Em se tratando de um livro de ficção, faltou, sabe? Ficou... não sei. Tem tanta coisa que a autora podia ter explorado mais. Essa questão, aquela personagem de 1600 e alguma coisa. No final de alguns capítulos, tem meio que um mistério ali, que ela não entra a fundo. Fica muito pro leitor, assim, olha, tire você, o que você quiser disso. Link as histórias, amarre as pontas, muito do jeito que você quiser. Que é interessante, mas eu sinto que pra mim, assim, pelo que eu esperava, deixou a desejar, sabe? Mas, de novo, não é um livro ruim, de forma alguma. Não é um livro ruim. Mas eu só acho que pelo propósito que eu escolhi ler o livro e pela expectativa que eu criei, sempre as expectativas, né? Pra mim, não me pegou tanto, assim. Mas foi um ótimo livro pra me apresentar a autora. E talvez, pensando no Desafio Uma Bruxa por Mês, seja interessante também a gente pensar na questão da banalização do termo bruxa, né? Que, ao mesmo tempo que é um ponto crítico que eu falo em vários livros sobre isso da mulher que foge ao que é esperado, aos papéis de gênero, ela é considerada bruxa, então remete a essa figura, né? Muito parte da origem da figura da bruxa. Nesse ponto pode ser interessante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que também levanta essa questão da banalização um pouco de, tá, então toda mulher que for sair, que for enfrentar um desafio, que for sofrer violência de gênero, toda vez que a gente vai botar ela como bruxa, acho que é um ponto também a se pensar aí. Mas, enfim, é isso. De novo, não é um livro ruim, tá? Eu recomendo pra quem gosta desse tipo de escrita melancólica, ela é bem forte em alguns momentos, bem crua, as personagens são completamente imperfeitas, tem umas, assim, que fazem umas escolhas que você fica, meu Deus, o que você tá fazendo da vida, mulher? Pra quem gosta desse tipo de leitura, eu recomendo o livro. E também é um livro que, assim, mesmo, igual eu falei, dando entre duas estrelas e meia e três, eu li 150 páginas num dia, e não foi só porque eu queria terminar o livro, foi porque realmente é um livro que flui, apesar de tudo, assim, ele flui bastante. Então, enfim, fica aí, leiam a sinopse, tirem as conclusões de vocês com base no meu vlog. Mas foi um livro interessante, digamos assim, pra colocar no desafio de uma bruxa por mês. E agora eu vou dar um spoiler do que eu vou ler agora, em maio. Eu não vinha fazendo isso nos últimos vídeos, pequei, inclusive, deveria ter feito, porque foi assim que eu comecei o desafio de uma bruxa por mês. Os primeiros vídeos sempre tinham o próximo, que eu leria no final. Mas mudei o formato, então, vou falar pra vocês. O livro que eu vou ler este mês é o Mulheres e Caçar as Bruxas. Agora a gente vai voltar pra não-ficção, e com ninguém mais, ninguém menos que a Silvia Federici. Vou explicar melhor a escolha desse livro no próximo vlog, mas eu já tô animada, eu acho que ele vai ser uma leitura bem rápida, assim. Tem menos de 150 páginas, e eu já li o Calibanha Bruxa, e já tem vlog aqui do Calibanha Bruxa, eu vou deixar aqui nos cards. Então, esse aqui é um recorte de alguns assuntos que ela traz no Calibanha Bruxa, mas de uma forma muito mais acessível, porque Calibanha Bruxa é um livraço, tá? Tanto de fantástico, quanto de denso e tenso. E aí eu vou ler Mulheres e Caçar as Bruxas, e também vou ler o livro que eu recebi, A Boi Tempo me mandou, esses dois livros, que também, esse aqui é da Silvia Federici, que é o Patriarcado do Salário, volume 1. Livraço também, menos de 200 páginas, quero ir lendo os dois. Tô muito animada, mas esse é um assunto para o próximo vlog, próximo vídeo do Desafio Uma Bruxa por Mesa. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Não esquece, por favor, de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, e me conta o que você achou. Você já leu As Bruxas de Best Rock? O que você achou? Ficou com vontade de ler ou não ficou? E a gente se vê, né? Não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu mostrei hoje, inclusive, que eu estou gravando esse insert, né, para fechar o vídeo. Eu recebi um livro de bruxas da Darkside, eu mostrei lá nos stories. O press kit todo bonitão, veio com ervas, veio com Paulo Santo, veio com cristais, lindo e maravilhoso. Mas, enfim, é isso. Segue lá nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!